Nessa aula eu vou falar pra você o que é dropshipping, os dois tipos de dropshipping e a minha opinião sobre dropshipping. Mas antes eu quero só dar um recado rápido. O grande problema do dropshipping, na maioria das vezes, está no objetivo das pessoas que querem fazer dropshipping. São pessoas que, na maioria das vezes, querem ganhar dinheiro fácil, não querem ter trabalho. Acham que vão colocar uns produtinhos pra vender e a partir dali, automaticamente, vai começar a cair dinheiro na conta. Então, se você é uma das pessoas que tem esse objetivo com dropshipping, nem continua assistindo esse vídeo. E o que seria o dropshipping? O dropshipping é uma técnica logística onde você não tem o estoque na sua loja virtual. O cliente compra de você, mas quem entrega pro cliente é o seu fornecedor direto. O seu fornecedor está com o estoque e ele faz a entrega direto pro seu cliente. Com isso, você não precisa ter o estoque no seu negócio, na sua loja virtual. Por exemplo, o cliente entra na sua loja virtual e você tem um catálogo de produtos, porém, nenhum desses produtos você tem fisicamente no seu estoque. E aí, quando o cliente compra, paga na sua loja virtual, você faz o pedido pro seu fornecedor e o seu fornecedor entrega direto pro seu cliente. Dessa maneira, você não precisa ter um investimento inicial em armazenar estoque e você consegue ter mais flexibilidade pra começar a sua loja virtual. Existem dois tipos de dropshipping principais. O dropshipping internacional e o dropshipping nacional. Eu não sou a favor do dropshipping internacional, que é você comprar direto da China ou comprar em outros países pra vender na sua loja virtual aqui no Brasil. Por quê? Na minha opinião, a viabilidade do dropshipping internacional é bem mais complicada, é bem mais complexa. Por quê? Porque quando o cliente compra na sua loja virtual e aí você vai encomendar o produto, vai comprar o produto do seu fornecedor internacional, correm vários riscos de você ser taxado quando o produto chega no Brasil. Além disso, tem as questões legais, as questões de notas fiscais que você precisa alinhar muito bem com o seu departamento contábil e jurídico pra que você não esteja ilegal praticando as vendas online. Um cliente que compra na sua loja virtual aqui no Brasil, dificilmente vai achar legal esperar 30, 60, 90 dias pra receber o produto na casa dele, já que esse produto tá vindo de fora. Um outro problema também é a qualidade. Eu vejo várias pessoas que querem começar com o dropshipping e escolhem fornecedores internacionais sem antes saber a real qualidade dos produtos. As pessoas estão só buscando oportunidades e acham alguns fornecedores internacionais e já colocam os fornecedores como fornecedores oficiais. E aí nem sabem se a qualidade daquele produto que eles estão vendendo vai agradar realmente o cliente final. Mas não confunda dropshipping internacional com importação. Você importar produtos de fora da China, Estados Unidos ou de onde quer que seja que você encontrou um bom fornecedor, você importar e vender os produtos aqui no Brasil, essa sim é uma prática que eu acho muito interessante e muito viável. Porque aí você já vai ter o seu estoque aqui no Brasil, você já vai ter total controle sobre esse processo, sobre a qualidade, sobre a entrega e sobre as questões legais do seu negócio. Aí sim eu acho muito viável. Claro que para esse formato você precisa ter um investimento para importar, para armazenar estoque. Mas é o que eu acho mais aconselhável para quem pensa vender produtos de fora e não o dropshipping internacional. Essa é a minha opinião. Um outro tipo de dropshipping é o dropshipping nacional, onde você vai encontrar fornecedores do Brasil que façam essa entrega direto para o seu cliente final. Essa modalidade de dropshipping nacional eu já acho que é mais viável. Por quê? Porque não existem esses riscos envolvidos no dropshipping internacional. O grande desafio do dropshipping nacional ainda é você encontrar bons fornecedores, você encontrar variedade de opções no mercado que façam esse tipo de trabalho. Esse formato de dropshipping nacional ainda não está bem desenvolvido no Brasil. Por isso não é tão simples encontrar fornecedores aqui, nacionalmente, que trabalham nesse tipo de modalidade. Então o desafio, se você quer fazer dropshipping nacional, é encontrar fornecedores da sua confiança, que você sabe que você pode confiar tanto na qualidade, quanto no comprometimento da entrega, do prazo, em todas as questões envolvidas no processo logístico, para que você consiga trabalhar com ele. E, além disso, que você confie nesse fornecedor para disponibilidade em estoque. Porque de nada adianta você vender na sua loja virtual, porque o trabalho de venda você vai fazer, você vai divulgar, é um trabalho que você sabe que exige um grande esforço. E aí depois que o cliente compra de você e você manda esse pedido lá para o seu fornecedor, esse seu fornecedor não tem mais o produto em estoque. E isso vai gerar grandes problemas para a sua marca, para a sua reputação. Então você tem que confiar muito no fornecedor que você está tendo como dropshipping, para que todas essas arestas estejam muito bem alinhadas e você não tenha nenhum problema durante o processo. É um desafio, mas se você encontrar bons fornecedores que você realmente tenha confiança em todos os quesitos, acho que vale a pena sim tentar. Essa opção de dropshipping nacional pode ser sim uma alternativa para a sua loja virtual, para o seu negócio, beleza? Essa aula eu só quis deixar transparente qual que é a minha opinião, o que eu penso sobre dropshipping, para que você avalie todos os pontos apresentados aqui, beleza? Deixe seu comentário aqui sobre o que você acha sobre dropshipping, se você já faz dropshipping, se tem resultado, se não tem resultado, ou se você tem mais dúvidas em relação a esse assunto. E se você gostou dessa aula, dos assuntos que a gente trabalhou aqui, eu peço para você já se inscrever no nosso canal, porque todas as semanas a gente aborda assuntos que vão ajudar você no seu negócio, na sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.